Agora estou indo ao vivo para o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, porque Paulo Metlin está lá e acompanha a retomada do julgamento daquela ação contra o senador catarinense Jorge Seif. O senador catarinense, que é carioca, é acusado de abuso do poder econômico pelo PSD e também pelo ex-governador Raimundo Colombo, que foi segundo colocado nas eleições do ano passado. Metlin está lá, atualiza tudo para a gente. Oi, Paulo Metlin, muito boa noite para você. Oi, Márcia, o placar foi de 7 a 0. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, rejeitou a cassação do mandato de Jorge Seif do UPL, por isso que ele segue no cargo de senador. Boa noite a você e boa noite a vocês também. Essa segunda parte do julgamento aconteceu por volta de 5h20 da tarde aqui na sede do TRE, na capital do estado. Seif era acusado, como você bem destacou, do abuso de poder econômico por ações como o uso de aeronaves durante a campanha eleitoral. Lá no dia 28 de outubro, foi realizada a primeira parte do julgamento e o senador já tinha recebido dois votos favoráveis e, naquela ocasião, da juíza Maria do Rocio Luz Santa Rita, relatora do caso, e também do juiz Otávio Minato. O pedido de cassação do senador foi apresentado pela coligação Bora Trabalhar, que reuniu os partidos PSD, União Brasil e Patriota na eleição do ano passado. Isso também retomando, é claro, pela essa acusação de abuso do poder econômico, que é o tema central de toda essa discussão. Os advogados da coligação disseram que vão entrar, sim, com recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Claro que por aqui a gente segue acompanhando também qualquer desdobramento. Márcia. Com certeza. A gente já sabia que o final desse caso só sai mesmo de Brasília, que se fosse diferente o resultado hoje, ele recorreria. E agora, naturalmente, quem entrou com essa ação vai recorrer no Tribunal Superior Eleitoral. Obrigada, Métoli, por enquanto. Obrigada pelas suas informações.